Me chamaram de lube e falaram que ficaram com dó de mim, porque eu achei que estava arrasando e na verdade estava jogando contra bots. Meu amor, vocês não sabem o monstro que vocês acordaram aqui agora nesse bagulho. Eu vou virar pro player de Brawl Stars. Primeiramente, eu tô com seis cestos troféus. É, ou troféus, eu não sei qual português correto, eu peço desculpas aí a todos os professores ou amantes da língua portuguesa. Tenho dificuldades com ela desde pequeno. Mas seguinte, classe 18, aqui do meu boyzinho, é um crocodilo de sunga. Gosto do crocodilo de sunga, mas tô começando a perder com o crocodilo de sunga, família. Porque agora tem uns bonecos que eu não faço ideia de que bonecos que são esses que estão andando por aí. E eu sei que eu tenho um problema, meu amor, quando basicamente eu gasto dinheiro com o jogo. Comprei o passe, família. Comprei o passe do negócio, entendeu? Tô aqui, ó, ostentando, me dê coisas. Eu quero tudo que esse jogo puder me dar aqui, agora eu quero. Eu sei o que são as coisas? Não sei o que são as coisas. Eu só torço e gosto de ver os números subindo. Família, peraí, eu posso liberar um épico? Qual desses faz eu passar mais raiva? Pode ser que tenha outros ainda que sejam babadeiros e eu não sei ainda? Pode ser, mas eu vou falar pra vocês. Ai, que delícia, essa moça Lola. Gostei que eu tenho a princesa, geralmente essas aí são as mais perigosas. Inclusive, deixa eu pedir um negócio pra vocês. Já comenta aqui embaixo qual é o brawl que vocês acham... O brawler, né? Tem que aprender certinho. Que vocês acham que eu vou curtir de jogar com ele. Eita, pega, família é muito... Peraí, eu posso escolher até super... Uma super rara melhor que o épico? Ou mil daquele? Eu não sei. Ai, adorei o unicórnio. Essa moça aqui, MZ, odeio jogar contra ela. Ela vem bafando na minha cara, eu não gosto disso não. Esse moço aqui é babado. Eu acho ele babado? Ai, eu medo de pegar. Isso é uma merda, vou pegar. Vou pegar. Podia ter testado? Podia ter testado. Mas eu gosto de viver a vida com emoção, entendeu? Eita, calma aí que deu muita coisa aqui pra pegar ainda, meu amor. É, pegou. Duplicador de XP, dinheirinho. Eu não sei o que cada dinheirinho faz, eu só fico feliz... Mítico? Ui! Primeira vez que eu tiro um desse. Spray? Eu achei que ia vir um boneco babadeiro. É bom esse spray que eu ganhei, pelo menos eu preciso saber. Olha lá, mais um. Mais um. Épico? Vai ser épico mesmo? Não quer me dar outro mítico não pra vir uma coisa que preste dessa vez? Ele não quer. Moedinhas? Gosto, gosto. E família, seguinte. Eu não sabia de uma coisa. De que os bichos têm muitas habilidades. Tipo, por exemplo, tem ults. Eu posso escolher coisas. Eu não fazia ideia. Eu descobri aqui quando eu desbloqueei. Tá vendo o negócio mandando eu tocar? Posso colocar em Buzz, boia reserva. Carrega a barra do Super. Que porra que é Super? Meu Deus do céu, gente. Eu tô deixando pra aprender aqui com vocês em vídeo, hein? Por isso que eu tô noob. Porque eu acho que essa é a graça. A culpa é a saga. Carrega a barra do Super mais o próximo Torpor do Torpedo. Não, Toro. Dois adversários. Não sei que porra é essa. Óculos de raio-x. Já achei mais legal. Óculos. Né? Buzz consegue ver dentro de arbustos na área de carregamento do Super por 12 segundos. Isso aqui vai ser interessante. Eu quero ver o raio-x. Não sei se foi uma boa, mas tô achando que não foi. Eu sempre acho que vocês vão me julgar horrores. Sempre acho. E eu ganhei? Ui! Velocidade em arbustos. Adorei. Ó. Engrenagem super rara. Revela inimigos por 2 segundos depois de receber dano. Ué, mas eu já não faço isso? Quando estiver com menos de 50... Eita, eu quero isso aqui, viu? Eu quero isso aqui. Isso aqui é babado. Eu posso pegar tudo? Eu posso pegar tudo? Vamos ver se isso aqui surtiu o efeito do nosso jacarezinho. Ai, gostei. Vou chamar ele de jacarezinho. Vamos ver se eu consigo barbarizar agora todo mundo neste rolê. Porque ninguém gosta de jogar pra perder, né, família? Eu gosto de jogar pra ganhar. Então, por gentileza, se eu botei upgrade aqui. Eu quero macetar todo mundo sem dó. Não gosto dessa... Dessa Shelly. Aquela moça ali que tá com a bolsa do Giló. Não gosto de vários. E olha só. Ai, eu posso usar pra ver. Eita, que o outro já barbarizou ali. Ei, menina. Ei, menina. Ei, menina. Vem... Ai! Eu não ia dar mais dano. Eu não ia dar mais dano. Achei aqui. Quem tá sendo prejudicada? Voltar dela! Ai, errei! Moça, desculpa. Foi uma falha do engano. Caralho, Viara. Meu Deus do céu. É, talvez eu tava jogando com um bote mesmo, né? A vergonha que eu passei aqui agora, na primeira partida do vídeo. Vamos com calma. Peço pra vocês um pouquinho de paciência. Esse aqui foi só o teste. Agora eu vou macetar. Não se preocupem. Mas olha lá. Ai, ele me viu! Ai, moço! Não! Que isso! Você também tem o negócio que eu tenho? Ai, não, família. Já tô começando a ter problema aqui. Pelo amor de Deus. Vamos deixar a pessoa dar uma respiradinha? Vamos? Gente, ele quer me pegar. Ele quer me pegar. Ele quer me pegar. Ele quer acabar com a minha vida. Ele quer vir... É... Ele quer vir me prejudicar, me causar problemas. Isso. Meta teu pé. Me deixa em paz aqui, viu? Que eu quero só pegar meus negócios aqui pra eu conseguir ficar com um pouquinho mais de vida. Porque, né? Isso aqui eu pelo menos aprendi. Que quando você pega isso aqui, você ganha um pouquinho mais de vida. Eita! Eita que eu usei um negócio ali. Não tô vendo nada dentro dos arbustos. O gol falou pra mim que eu ia ver. Ah, é só dentro do raio. Família, talvez eu tenha escolhido um negócio meio merda mesmo. Eu tenho que admitir. Talvez eu tenha escolhido um negócio bem merda. Mas toma! Ai! Meu Deus! Ui, matei! Matei! Ui, 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 ui! Boa! Faltou três. Respira, respira. Não. Ai, não, gente. Essa menininha aqui vem com o ursinho carinhoso dela também. Eu não gosto dessa parada aí, não. Só tem os bichos irritantes, menina, garota, mulher. Isso. Briguem entre vocês. Que aí eu pego o resto. Eu pego a sobra. Ui! Ui! Ela me acertou! Ui, 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 ui! Olá, olá, olá. Ai! Família, pelo amor de Deus! A menina lá não é nem mais reto, não é nem mais sobra agora. Ei, pera aí, pera aí, minha galera. Eu vou deixar ela se bater, eu sou café com leite Ai, eu sou café com leite, meninas Vai, ai, não, não Por que que eu me... Ai, ai, ai Mano, tô falando, família Ei, ei, o que que é? O meu boneco que tá fraco É dedo que tá faltando pra mim Qual que tá sendo a minha dificuldade Eu tô achando que o meu boneco tá muito papel Esse povo tá peidando em cima de mim Ou eu tô morrendo? Não, calma aí, calma aí Ei, amorzão, vou jogar o teu nível lá pra cima Nesse caralho, viu? Ei, maceta, poderes e estrela liberado Eu gosto assim, duração mínima do atordoamento Do super buzz aumenta pra meio segundo Meu Deus, eu vou gastar todo o meu dinheiro Será que eu tô fazendo boas escolhas? Eu acho que não tô fazendo boas escolhas Eu acho que vocês vão ficar bem chateados comigo Será que agora vai ser o que eu tinha feito? Vamos ver, vamos ver Eita, eu vou pegar esses negócios tudo aqui que tá acumulado nesse meio aqui, hein, minha família Ei, eu vou pegar esses negócios tudo aqui acumulado nesse meio, minha família Isso, já pega Não, 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 não Isso, isso, já pegou, meteu o pé Puta merda, deu ruim Puta merda, deu ruim Ei, me deixe em paz Calma, calma Eita, família, vocês tão me focando só porque eu tenho cinco negocinhos aqui, família Meu Deus, homem Me deixa Toma, calma Toma É isso Eu tenho oito energias E essa moça vai querer vir me barbarizar Calma aí que eu vou pra nove energias, que eu não sou besta Ui, 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 ui Tacou o vinho Alcoólatra, alcoólatra Pronto, vou usar meu negócio aqui pra eu ver se ele tá por aqui, que eu não sou besta Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Toma Uou, explode Barbariz Ei, é bom esse negócio Esse negócio aqui até que foi bom Eu tenho que, eu tenho que Vai, bate nela Bate nela, caralho Vamos embora Surgiu o efeito dessa porra Barbariza Ei, família Eu acho que o meu boneco não está culpado o suficiente, entendeu? Agora a gente arrasa Mas quero testar bonecos novos também, né? Porque assim, vocês falaram pra mim Malena, você precisa entender, né? Que existe vários tipos e tudo mais Achei interessante Concordo com vocês Então bora pra um duelo Ó, vou falar pra vocês Que eu gostei bastante dessa moça aqui do box, tá? A moça do box, achei a moça do box babado Vamos então agora para um duelo Gostei do desafio do duelo Achei babado Porque é uma coisa meu batalha pokémon, né? Cada um escolhe três pra representar o time Se um morreu, vem o próximo, hein? Calma aí, aqui, ó Geralmente o povo vem e já se escolhe dentro do matinho, né? Ei, caralho, me explodiu Eita, menino Meu menino não foi bem, hein, família? Meu menino não foi bem Agora, ai, a jogabilidade, a diferença Moço, pra que isso? Pra que isso? Um negócio desse assim, né? Tu não esce o meu saco Bate nele, menina do box Baceta ele, menina do box Caralho, foi pro... Gente, esse jogo vai me irritar, né? Deixa eu me concentrar Agora vai, agora vai, agora vai Gostei, gostei Olha lá, vamos ver se aquela princesa é realmente perigosa ou não, hein? Relaxa que a mãe chegou Pronto, entendeu? Já me coisei Já me reestabeleci Já explodiu primeiro Ih, agora a menina do box Vem, menina do box Vem, menina do box Toma, toma esse stun Maceta Maceta É isso Eu não vou perder ninguém Nem o jacarezinho Relaxa, jacarezinho Eita, eita Falei que a princesa ia ser perigosa Gente, ela estuna ainda Ei, meu amor Para de me mandar carinha triste Vamos sorrir Vamos sorrir que a vida é bela Vamos sorrir que a vida é bela, princesa Foi divertido demais Ganhar é sempre bom É sobre isso Uma coisa que eu acho que eu realmente preciso melhorar, família É posicionamento Saber sair de brawlers que batem de longe Sendo um brawler que bate de perto Quero dicas Já comenta aí Como é que eu posso melhorar nessa questão E preciso saber também se é o tipo, né? Se é melhor eu ficar com um que só bate de longe mesmo Ou se eu escolho um que bate de perto também Desculpa, eu só queria aproveitar esse momento ali Que eu só explodi o maluco dentro do matinho Toma essa, viu amor? Explode eles dentro do matinho Você quer se esconder no matinho? Vem aqui a bola de futebol Calma, calma Vai barbarizando, vai virando Vai barbarizando, vai virando E toma já essa ult Seja estunado É sobre isso É sobre isso Foi divertidíssimo Ui, musiquinha de ganhei coisa boa Gostei O que eu faço com aquilo? Ah, eu desbloqueio pessoas Essa moça é uma porcaria Eu não gostei dessa moça Pra ser bem sincera Na verdade eu não gosto de jogar contra ela, né? Ai, desbloqueando O que é esse moço? Eu já desbloqueei Então, é, gostei Gostei que assim Falou que eu ia começar e já desbloqueei Dinamite 8-bit Esse aqui eu vejo mais que o outro Essa é a minha maneira de entender Qual que eu tenho que dar preferência, entendeu? Ah Essa doida aqui Vou upar ela todo dia Vem a cá, dona moça Caramba, eu dei a moça bastantão, hein? Botão de bloco Empurra todos os inimigos próximos E também inflige 540 de dano Olha isso Que absurdo Laque letal A borrifada de laque Atravessa paredes Mas causa menos 10% de dano Não, eu quero Eu quero esse aqui, ó Eita, gastei Gastei milzão Será que era uma boa? Talvez não tenha sido Que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha Que eu podia ter upado o boneco Pra fazer isso aqui Mas tudo bem Vamos testar esta gatucha, família Eu realmente detestei jogar contra ela Todas as vezes Que essa mulher apareceu na minha frente Ó, já usei o bagulho dela Eita, eita Olha lá Falei que é uma bosta Família, isso aqui é uma bosta Essa menina ficar jogando esse negocinho aí Dá um puta do dano do caramba É muito ruim, ó E vai longe que vai Tá vendo? É muito ruim Ei, toma Ó, ó Macetei, viu, meu? Vou usar isso aqui Não sei o que isso aqui faz Ai, a Uti O que a minha Uti faz? O que a minha Uti faz? Tô descobrindo Tô descobrindo enquanto mata os outros Gostei Achei tendência Não faço ideia do que eu tô fazendo com essa bosta aqui Mas eu tô gostando, família Toma, Minion Toma, Minion Família Essa moça é muito feia, família Ai Eu não devia ter parado de andar pra frente Eu não devia ter parado de andar pra frente desse caramba Porcaria Mas tudo bem Toma Toma aqui, ó, Bebum Ai, errei Toma, Bebum Toma, Bebum Olha lá O Bebum já foi de F Você é um Minion? Família, você é um Minion? Pera, recupera a vida da gatucha Recupera a vida da gatucha Já vai jogando Já vai jogando ali no Minion Ei, ei Me deixa em paz E já vem jogando Ei, que eu explodi o Minion Toma essa, meu amor Toma essa E tome Família, muito dano Família, muito dano Toma Cheguei peidando, hein Ui, gostei dela Achei OP demais Ai, muito divertido ganhar dos outros de maneira OP Bora, Funtuzera Vamos tentar barbarizar mais um aqui, hein Ai, moça Então vai Então vem Então vem Que eu já untei aqui Ei, saia da minha névoa tóxica aqui, viu, amor Que o CC aqui é brabíssimo Toma Ei, toma Quem me ensinou a mirar desse jeito assim também foi vocês, viu, família, mamãe Agradece Obrigada Vocês estão ajudando na minha jornada E toma E vai descendo, descendo Feidando muito devagar E vai subindo, subindo Ela não para de matar Receba esse funk versão Versão exclusiva aqui pra vocês, hein Tome Ai, a boxeadora Vem cá, dona boxeadora Ui, dona boxeadora Fique longe Mantenha-se distância Mantenha-se distância, dona boxeadora Essa moça é muito quebrada Eu amei ela Eu amei ela Porque é muito roubada Vamos, moça Classe 4 já, hein Vamos barbarizando assim Isso aqui é pouco Mas eu tenho que ficar feliz com o que eu tenho, entendeu Ei, olha o palhaço aqui, viu Eita a coisa Ei, eita a coisa Ei, eita a coisa Venha cá E, e Tome Família, não tem pra onde correr Não tem pra onde fugir A fontuzera Vai te pegar, meu amor Ele veio grandão Achando que ia arrumar alguma coisa Arrumou A própria voz Eu não gosto desse moço também não, viu Esse moço também eu não gosto não Dá muito dano Dá stun Não gosto desse moço não Tome Eu tenho que bater nele a distância mesmo Puta merda Puta merda Não, família Foi pro pouco Foi pro pouco Foi pro pouco Ele tá aqui ainda que eu sei Aê, pera Pera Briga de gente grande Briga de gente grande Briga de boneco chato Vem, peida E vai peidando, peidando Descendo a linha De vai, ali Vai peida É Talvez eu tenha me achado Nos brawlers Que batem de longe Talvez Só pensando aqui Gostei tanto dela Que eu gostaria de saber A gente consegue uma roupinha pra ela Moça, vou te barbarizar Com uma roupinha EMZ Hum, tem ela prateada Não, pra que eu vou querer botar um prateado nela Ai, que lindo Ai, esse aqui tá babadeiro Hum, tá vendo? Já tamo Já tamo o que? Querendo botar roupinha na boneca Meu Deus Ela fazendo a própria Vandinha Família Por que vocês me colocaram neste mundo, família? Esse daqui é o mais legal Acho que agora A gente pode estar com um time interessante Para os duelos Vamos agora com a fontuzera No primeiro Vamos ver se vai dar bom, hein? Ai, tem fontuzera no time deles também Já chega lançando É Testa o meu perfume aqui, viu, mozinho? Não precisa fugir Não precisa fugir Tá tranquilo, luxo, amor Tá tranquilo Nem tenta Que eu te esturo dentro do meu útil Ei Já peguei o combinho dela aqui, hein, família? Poucas na gatucha Que isso? Isso, eu tinha um mineiro? Isso aqui, é? Tome, e tome Para ficar esperto E já Por pouco que eu morro Por pouco que eu não morro Ainda bem que eu estunei Ei, mas a moça é muito babado, velho A moça é muito babadeira Ih, moça babadeira contra a moça babadeira Já babaridei Não, ele que me babarizou mais A moça babadeira dele dá mais dano que a minha moça babadeira Ei, ele tá com menos vida do que eu Tá com menos vida do que eu Tá com menos vida do que eu Ei, deu uma lagada aqui Família lagada quase prejudicou Ei, isso, isso, isso Temos útil, temos útil Toma essa peidada, meu amor Eu sou a futunzeira Cczera Mor Giga, giant Big, big Aqui, viu Ei, acho que tenho Família Acho que tenho Se preparem Amém Funtunzeira Está vindo, viu Eu só acho que vai sair daqui Para melhor E se você quiser acompanhar Já se inscreva no canal Para não perder mais nenhum vídeo A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Um beijo da loira E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau